e aí pessoal cara do bruto aí ó eu mostro em todo vídeo porque às vezes alguém não vê ainda mostro no começo do vídeo no final do vídeo aí ó eu vou mostrar para vocês ali a fechadura ali que eu tava fazendo ali quase terminei de fazer ela já falta fazer o manete ali agora aí eu vou apanhar primeiro vou fazer o batente primeiro lá o negócio do batente lá que encosta lá a porta da gabina máquina aí ó daí que que acontece amanhã eu acho que já termina essa fechadura aí para nós já partir para outra parte não sei se vai fazer o soalho ou articulação aí eu vou analisar aí que eu acho que eu vou ter que talvez montar primeiro a transmissão da máquina aí ó eu tô só passando um resumo de área para vocês eu nem tô nem ficando mostrando aí fazer nada para o vídeo não ficar muito grande mesmo assim a gente às vezes fica se empolga falando aí vídeo fica grande mais né deixa eu mostrar primeiro aqui uns ângulos aqui o trator aí depois eu já vou mostrar para vocês a fechadura ali o diferencial e a transmissão ali que eu vou utilizar no projeto aí apresentar o projeto aqui às vezes alguém entrou novo aí não viu aí do que se trata o projeto aí deixa eu mostrar de outro ângulo aqui para vocês como é que tá ficando bruto e aí pessoal vê esse de outro ângulo aí ó dá uma merda como é que tá ficando top o projeto aí olha lá o diferencialzão lá dá uma merda esse trator vai ficar monstro hein é a esse daqui não vai dar esse trator não vai demorar muito para mim andar com ele não porque o custo é eu fazer essas partes mais principais aí que é para poder depois que eu ponho a mecânica aí os retoques finais aí a gente vai terminando aí aos poucos aí né logo nós anda com ele deixa eu mostrar mais daqui dá uma olhada aí ó como é que tá ficando top olha a porta já põe aí ó no vídeo de ontem eu mostrei como é que a mensagem não tinha mexido na fechadura ainda tá ficando indestrutível essa gabine aí agora deixa eu mostrar aí do outro lado ali para vocês ver vou dar uma mostrada aqui meia resumida aqui depois eu já vou mostrar o trinco da porta ali para vocês verem como é que é que eu bolei o trinco da porta ele tem fase de testa aqui se é aqui aqui a gente vai fazendo se não der certo a gente desmancha e faz outra aí né para poder chegar aí que o que importa aqui é a funcionalidade eu não tô atrás de boniteza aqui aí depois que pintar apesar que depois que pintar esse projeto vai ficar top né deixa eu mostrar do lado direito da máquina ali e aí pessoal do visto do lado direito aí da máquina agora deixa eu dar uma panorâmica aqui em volta aqui meio rápido que só para vocês verem ó dá uma merda essa gabine vai ficar tá ficando uma escadona indestrutível depois que eu colocar os dois serra ali que não vem sendo sempre aí ó dá uma merda deixa eu dar uma rodear ela aqui para vocês verem a escadona indestrutível aí ó tudo com chapa desses degraus fez com chapa de um centímetro e meio de grossura e aqui vai seus pontos de articulação aí ó olha aí ó merda tá ficando top essa gabine demais depois que eu pintar que vai ficar logo legal hein olha o diferencialzão é deixa eu ver se eu consigo filmar ele logo daqui esse aqui é o diferencialzão da dianteira lá não vai dar para ver tá escuro aqui ó aí mas deixa eu mostrar agora a transmissão aqui para vocês meio rápido ó essa transmissão aqui é da para a carregadeira caterpida não meia meia é essa transmissão aqui depois é que eu for fazer a montagem dela aí que eu vou fazer uma revisão geral nela eu já montei para fazer uma revisão geral aí eu faço os vídeos aí montando ela aí que eu for montar aí é ela vai ser acoplada aqui no meio vai trabalhar independente vai sair um cardã do motor até na transmissão ela não vai ser acoplada direto no motor que nem a maioria das máquinas aí tô fazendo esquema ali para ela trabalhar independente agora deixa eu mostrar do outro lado ali da gabine da máquina o visto aqui mas tá ficando destrutível deixa eu mostrar de assim vou dar uma rodeada aqui olha já tá bolando trinca ali ela o ferro ali vou mostrar para você aí aí como é que é o esquema da porta ficou legal demais às vezes alguém não viu ainda tô passando um resumo aí porque se eu ficar mostrando fazendo essas coisas aqui dá muito trabalho como é que eu fiz o negócio de fazer a trancadura aí ó isso aqui é um ferro de cardã de trator ó esse barulho aqui é que tá caindo umas mangas aqui aí ó cortei o cerro aqui isso aqui eu nem fiquei mostrando ó aí aqui tem uma mola no final aqui depois fazer uma peça aqui para fazer a função que o manete vai puxar isso aqui ó esquema um trinco de casa aí uma porta de casa aí ó fechadora de uma porta de casa mas só que porém destrutivo né que isso aqui ó ó é o material não tá nem comparação né com aquele trinco de casa aí eu já ponho ali o trinco ali dentro já tá apanhado ali ó eu vou mostrar primeiro diferencial aí depois eu venho aqui mostrar esse trinco para vocês aí deixa eu mostrar o diferencial que eu vou utilizar na traseira desse projeto aqui ó pessoal e esse ferro aqui eu vou utilizar para apanhar na parte de trás é que vai fazer uma peça vai ter uma peça aqui ó que vai ter umas artigo pontos de articulações ali ó que vai acoplar o diferencial aqui ó essa parte que vai fazer a direção da parte traseira aí ela gabine como é que tá ficando destrutivo que é essa parte que vai ser acoplada naquele diferencialzão ali que tá na minha casa ali ó agora eu vou mostrar para vocês o outro lado aqui a pia de sucata que tem aqui que eu vou utilizar para fazer essa parte aqui ó que vai fazer o a parte de articulação da máquina deixa eu mostrar aqui a pia de sucata e aí até essa pia de sucata aqui para me se divertir isso aqui eu vou utilizar tudo no trator se sobrar aí depois algumas alguns retais dessas peças aí eu vou beneficiar para poder fazer a lâmina dele que eu vou utilizar essas duas lindas aqui ó deixa eu mostrar o tamanho que elas vai que eu sempre mostro aí ó o tamanho acho que se eu não me engano é quatro metros quatro metros de largura isso aqui só que talvez eu não vou chegar a fazer dessa largura eu corto um pedaço agora a pia de sucata aqui deixa eu mostrar aí cada chapa boa aqui tá pegando reflexo aqui nem sei se vai dar para ver legal tá pegando reflexo aqui ó essa chapa aqui tudinho tem para me divertir ainda apesar que tem que utilizar muita aí ainda porque eu aí se sobrar eu faço suave aqui também porque é eu quero um suave indestrutivo né eu vou analisar direito como é que eu vou fazer o suave depois eu vou dar uma fuçada lá no ferro velho amanhã para ver se eu só acho um serro lá para poder fazer os ferro daqui da grade da gabine da máquina aqui chama só para vocês logo aproveitar que eu tô lembrando ó para poder fazer os os dois vou colocar um eu acho que eu tenho um serro quadrado lá tem que caçar lá no ferro velho vou pegar dois serro quadrado ali que ele une bem no serro redondo ali de três oitavo que eu vou colocar dois cada meio desse aqui ó esse daqui vai ser soldado direto na porta esse daqui eu vou fazer de tirar aqui como a grade é de sair daí é ali em cima dois parafusos em dezesseis aqui mais dois e aqui é fixa na porta a porta é fixa que o que sai é drobadista essa porta sai inteira né aí eu trinco aqui amanhã eu já termino esse trinco aí no vídeo de amanhã eu garanto que eu termino isso aqui que eu já tava quebrando a cabeça aqui analisando como é que eu ia fazer um trinco indestrutivo aí cheguei à conclusão que era aquele ali eu vou mostrar o diferencial depois eu venho aqui mostrar o trinco para vocês verem como é que tá ficando indestrutivo o trinco vou mostrar o diferencial ali agora olha só daqui da manhã que projeta o trator vai ficar monstro em deixa eu mostrar o diferencial agora olha aí pessoal o diferencialzão aí que eu vou utilizar na traseira do projeto trator articulado aí ó é um diferencialzão dá para a carregadeira com a terpida na meia-meia aquelas pazona que eles usam em pedreira olha o tamanho desse diferencial ó dá uma olhada aqui nos vídeos às vezes não dá para perceber meu negócio é é monstro em dá uma olhada aí que chapuleta de ferro deixa eu mostrar assim para ver se dá para ver ó dá uma olhada olha as mangas de eixo dele ó dá uma olhada nisso aí olha que o negócio é broto ó as cruzetas aí ó como é que é reforçado olha só que bola de ferro dá uma olhada aí ó mecânico vai ser toda a caterpilha só o motor que é mb deixa eu mostrar o cubo redutor ali para vocês verem o tamanho olha pessoal o tamanho do cubo redutor 16 parafusos que faz o acoplamento da roda aí dá uma olhada o tamanho desse cubo é quase do tamanho do ar e o eco ar é grande hein olha a grossura do material ali ó bem robusto mesmo hein agora deixa eu vamos lá mostrar o trinco da porta lá para vocês verem como é que tá ficando destrutivo aquele trinco de porta se não aprovar nós desmancha e faz outro aí aqui nós faz e mostra olha vamos mostrar o trinco aqui agora dá uma olhada aí ó o peso aqui não era jeito que vai ficar nesse trinco vai ficar indestrutivo ó deixa eu abrir aqui agora ó olha como ficou essa porta ó dá uma olhada vou mostrar aqui porque às vezes alguém viu ainda dá uma olhada como é que ficou essas drobadices ó olha aqui ó que monstro que ficou essas drobadices ó a frente do bruto aí ó tem que subir no toco aqui para poder aí ó o trinco aí olha o jeito que eu bolei por isso aqui ó tem uma mola aqui dentro deixa eu tirar a mola aqui para mostrar para vocês vou pegar um um arame de ponta aqui para tirar essa mola para vocês verem como é que é a mola olha pessoal a mola de sucata que eu tava caçando a minha sucata ali hoje até fiz um vídeo mostrando a bagaceira aí que eu tava fuçando a minha sucata ali para caçar uma mola aí para poder pôr aqui ó lá como é que é ó aí aqui eu tô fazendo assim só põe dois parafusos desse aqui esse parafuso é roscafina de 516 ó aí essa mola vai aqui dentro ela vai trabalhar aqui ó eu poderia ter feito mais curto só que como eu queria uma fechadura indestrutiva eu coloquei assim porque aí a função da mola sendo mais comprida ela vai ficar mais suave mais macia né apesar de que é uma mola bem reforçada ó deixa eu colocar ela aqui dentro de volta ó aí esse pino vai aqui ó deixa eu mostrar aqui para vocês esse pino vai aqui ó ó ó olha aí eu vou dar mais uma pressão que é só colocar a calça aqui ó eu coloco calça aqui que daí dá mais pressão não é só de quatro pontos só daqui agora só digo aí aqui eu só de dois pontos só eu fiz essa tampinha deixa eu mostrar assim para ver se pega aí ó esse celular foca aqui aí que que acontece se ficar boa depois eu coloco uma chapinha aqui por baixo parafusada aqui mas acho que não precisa não só esses dois parafuso segura aí como é que ficou indestrutivo ó o celular foca aqui ela vai trabalhar assim ó aí eu vou fazer o batente aqui amanhã aí ó dá uma olhada aí como é que você vai ficar um tanque de guerra ó ó vou fazer um negócio para abrir por dentro eu só não vou fechar ela aqui agora que senão eu não consigo abrir depois a porta eu tenho que entrar por baixo do soalho ali ó aí o manete a maçaneta vai ser aqui amanhã vocês vai ver como é que é o esquema aqui eu vou fazer um negócio bem médio e mexe aqui ó para que eu puxo aqui esse pino vai lá dentro e vai fazer essa peça aqui recuar assim ó vai fazer essa função ó fazer essa função ó que eu acho que essa pressão aqui da mola já tá boa ó dá uma olhada bem simples mesmo ó uma fechadura aí indestrutível se eu subir mais na máquina para mostrar de cima aqui que eu tô no baixo aqui fica meio ruim para mostrar olha pessoal já tô aqui dentro da da máquina como é que vai ficar o esquema aí ó dá uma olhada já tô aqui dentro da máquina aqui ó ó ela vai fazer essa função aqui ó deixa eu trancar para vocês verem aí ó já trancou ó o que que acontece mas aqui vai ter um limitador eu vou colocar um garfinho aqui dentro um garfinho que vai vir lá de fora fazer uma manopla parafusado com dois parafusos desse daqui ó lá de fora nessa cantoneira que tem aqui do lado baixo ó nessa cantoneira que tem aqui amanhã vou passar já tô de cabeça aqui o jeito que é que eu analisei aqui para poder finalizar essa fechadura e aqui para dentro eu vou fazer um negocinho aqui ó para me puxar aqui ó daí eu puxo aqui para recuar aqui para não poder abrir senão tem que não tem como enfiar o dedo aqui né para poder abrir que é uma mola meia dura não tem como né aí eu tenho que abrir uma para abrir por dentro e tem que ter uma para abrir por fora né e se eu quiser fazer um esquema para trancar com chave aí eu tenho que bolar uma ideia aí mas isso aqui é simples é primeiro a parte principal é a função aí olha já tá pegando ali aí aqui chove ela vocês verem aqui ó eu vou o que acontece que eu vou fazer vou só dar uma chapa vou só dar uma chapa aqui ó e vou fazer uma cavidade aqui para esse pino essa lingueta entrar dentro aqui ó para poder fazer travar a porta aí ó e aqui eu vou colocar ó acho mostrar aqui embaixo vocês vai dar para ver eu vou só dar duas chapas aqui deixa eu mostrar aqui aí vai ser assim vou só dar duas chapas aqui ó para poder essa parte aqui essa parte aqui bateu vai ter dois batentes uma aqui em cima vou pegar um batente aqui um no meio aqui e outro ali embaixo não precisa mais é isso aí aí ó como é que ficou um negócio bem bruto mesmo que a gente quer uma coisa lá como é que tranca quer ver aí ó indestrutível aí depois amanhã já vai tá pronto essa fechadura aqui e eu ainda vou mexer nela hoje eu tô passando um resumo vocês aqui porque se não daqui a pouco vai escurecer agora vou trabalhar até de noite aqui ó para poder fazer a maçaneta aqui ainda e dar alguns retoques aí já vou cortar esse furar esse cano aqui para fazer um bilongo aqui para poderá o ferrinho fazer isso aqui para puxar e a própria essa mola já vai fazer a mola essa mola vai fazer duas funções ela vai fazer a função desse desse pino que correr aqui dentro trabalhar fazer a função dele de fechar aqui a gabina da minha máquina ainda vai fazer a função do do manete aí da minha maçaneta aí vocês vão ver amanhã como é que é agora deixa eu mostrar frango bruto aqui para fechar o vídeo amanhã eu já finalizo essa fechadura aí ó pessoal aí para fazer a parte que vai a maçaneta eu vou pegar essa chapa furar dois buracos aqui um no meio aqui ó para poder a peça fazer essa função aí vai ter uma chapinha aqui por baixo eu vou passar um resumo aqui só para fazer amanhã amanhã você já vai ver na prática talvez eu mostro fazendo isso aqui porque é um negócio bem curioso mesmo aí eu vou colocar dois chapinhas aqui com pino passante eu coloco aí um parafuso uma ribida acho que eu vou pôr um parafuso aí que é desamonta aí que acontece esse ferrinho vai ser um ferro tipo esse aqui ó fazer isso ó aí aqui vai ter um ferro de assim que quando eu puxar aqui essa lingueta vai fazer a função de abrir aqui a da minha porta esse aqui que isso aqui como trabalho assim ó vai fazer assim ó aí esse ferrinho vai fazer isso conforme eu puxo ó conforme eu puxo o manete aqui ó vai ser assim ó ele vai fazer recuar o trinco da minha porta lá dentro eu vou fazer assim ó desse esquema aí essa essa chapinha vai ser parafusada aqui com dois parafusos vou parafusar aqui ó vou aproveitar já esse parafuso aqui eu vou parafusar esse parafuso aqui ó vou parafusar nesse parafuso aqui ó e outro aqui atrás qualquer coisa eu coloco um pouco mais para trás aqui para não mexer nesse parafuso aí eu vou pôr aqui mais ou menos vai ficar top demais a fechadura amanhã vocês vai ver como é que eu já tenho a ideia de cabeça aqui ó deixa eu mostrar a frente do bruto aqui amanhã você já vai ver como é que é essa fechadura aí também tô curioso para ver a funcionalidade depois na prática aqui aí pessoal a cara do bruto aí eu tô mostrando no começo do vídeo no final do vídeo porque às vezes alguém não viu ainda aí é amanhã tem mais vídeo ainda vai terminar essa fechadura amanhã falou e aí Obrigado.